A PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná vai ser duplicada. O DR Paraná publicou o edital nessa quarta-feira com previsão de investimento de mais de 308 milhões de reais. É sobre isso que nós voltamos a conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon. Pinha, explica pra gente qual trecho vai receber as obras. Oi, Giovana. Então, essa obra vai atender um trecho de mais de 14 quilômetros que começa ali na ponte sobre o canal de Matinhos e segue até o entroncamento com a PR-407 na localidade de Praia de Leste, em Pontal do Paraná. O investimento estimado para essa obra é de mais de 308 milhões de reais. E a sessão de abertura das propostas vai acontecer no dia 10 de outubro no portal de compras do governo federal, o compras.gov. Os interessados podem acessar o edital e seus anexos nesse portal e também no site Compras Paraná. Lembrando, então, que essa obra faz parte de um conjunto de investimentos no litoral do estado. E além da duplicação em concreto desses mais de 14 quilômetros entre Matinhos e Pontal do Paraná, também estão previstas para esta obra novas pontes sobre o canal de Matinhos e sobre o rio Balneário e também um viaduto no entroncamento da rodovia com a Avenida Curitiba. Além disso, as vias marginais vão ter sentido único, com estacionamentos, uma calçada para pedestres e também ciclovias. O prazo de execução desta obra vai ser de 1.080 dias corridos. Então aí a gente fala de mais investimento para o nosso litoral, litoral do nosso estado. E se você me permite, foi só a gente falar que começou a chover agora atrás de mim, agora um trovão, então o tempo está virando e as temperaturas devem despencar ainda essa tarde, não é mesmo? Isso aí, Beatriz. Eu também me assustei por aqui, viu? O barulho do trovão do raio que caiu atrás de você chegou para a gente aqui no estúdio. Então, ó, recado para quem está em casa, gente. Tem que se proteger porque a chuva está chegando e vai chover a tarde inteira. Então, Bia, ó, na externa hoje, leva a guarda-chuva, tá? Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.